Hey 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 Mas isso aí é a Gigi Glica model do gista for litra Quer bator a um lançar, porque não encontrou Quer fumar um Dupont, porque não encontrou Volou, sentou, navigou Volou, sentou Hoje a DJ não dá pra você perder a linha E só você de mato, se liga gatinha Volou, sentou, diga, pô, se liga gatinha Volou, sentou, diga, pô, se liga gatinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.